Fala galera Geek, eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês o mais novo som do Crono, e é de Pokémon. Pokémon! Temos que pegar! Temos que pegar! Eu sei, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que cuidar. É isso, velho. Gostamos muito de Pokémon. Eu particularmente, desculpa, tá? Eu sou o mestre Pokémon. Caso você se considere o mestre Pokémon, mano, já deixa aí, tá? Tamo junto. Joguei muito Pokémon. Assim, galera, eu assisti muito Pokémon, mas eu tô ligado do Ash, né? Da jornada do Ash Cat e da cidade de Palet. Guzman! Desculpa, cara, eu não sei nem quem é. Eu também não sei quem é Guzman. Eu tô por fora dessas novas temporadas de... É porque, às vezes, o Crono pega até os personagens do jogo, né? Dos Game Boy, do Nintendo. Esse Guzman, galera, já deixa aí nos comentários se ele é o prota de algum, porque cada Pokémon é um prota diferente, né? Já deixa aí de qual ele é. Agora, o título da música é segundo lugar. Eu não entendo. Será que ele perde? Será que a gente... Ele não é o que perdeu com o Ash, não, né? Não, não acho que não. Será? Será que ele perde com o Ash? Não é possível, cara. Desculpa, mano. Eu gosto do Ash, mas eu acho ele um treinador fraco. Eu sou melhor do que o Ash, tá? Então, galera, bora ver como é que o Crono vai apresentar pra gente, né, esse personagem. Bora nós! Aproveita e se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Deixa o like, que ajuda muito a nos acompanhar da Twitch, que tem live todo dia de hoje. Parte do Proyact. E aí, então, galera, bora lá começar? O link do vídeo original tá na descrição. Cara, tô curioso. Será que ele perde com o Ash, mano? Ah, 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 ah. Mano, os bichos do Crono tá aí, grado, né, já? Ah, 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 ah. Ah! O que é isso? 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 O que é isso?